Fagner, no finalzinho do último bloco, a gente estava falando sobre o seu envolvimento com políticas públicas, se você estaria disposto a se engajar nessa luta, e uma pergunta que eu acho que cabe aqui é assim, quando você volta para o Brasil? Você está morando em Los Angeles desde que começou a gravar, desde que estava rodando o filme do Sérgio Vieira de Mello, não é isso? E você volta para cá esse ano ainda, de vez? Eu tenho dificuldade com essa pergunta, porque eu não sinto que eu fui para lugar nenhum, porque eu estou onde eu estou trabalhando, eu estou em Los Angeles assim como eu estava na Colômbia, quando eu fazia Narcos, e sempre quando eu estou trabalhando num projeto longo, eu não aguento ficar sem a minha família, eles vão comigo, e eu acho que sempre é uma experiência boa com o familiar, os meus filhos quando moraram na Colômbia, aprenderam a falar espanhol, se viraram, eu gosto muito de botar minhas crianças em situações difíceis em que eles ganham autonomia, que eles tenham que se resolver, que eles tenham que aprender uma língua que eles não sabem, que eles tenham que conviver com crianças de outros lugares. A ida para a LA, ela foi porque eu sou produtor de Sérgio, eu produzi Sérgio, então eu tinha que estar lá, eu tinha que estar lá. E achei que era uma experiência boa para a família também, a gente passar um tempo lá. Aí veio a pandemia e a gente ficou preso lá, e eu não sei bem quando a gente vai voltar, está uma experiência, a experiência está boa, eu suponho que a gente vá voltar quando eu faço o filme do Kleber, que é meados de 22, talvez essa seja uma data boa para a gente voltar. Os meus filhos têm muita saudade do Brasil e dos amigos deles aqui, e eu também. Eu nunca passei mais de dois anos sem ir à Bahia. Isso para mim é muito difícil.